Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Reder, eu sou analista da casa e hoje vamos falar um pouco da nossa tese do setor de educação. A primeira coisa que tem que entender sobre o setor é que ele é dividido em dois segmentos, o ensino básico e o ensino superior, e eles são extremamente diferentes. O ensino básico, por ser uma obrigação constitucional, ele vai ser predominantemente público. É nesse primeiro gráfico, podemos observar que desde 2009, o número de alunos matriculados em escolas públicas é sempre superior a 80%. E no Brasil, atualmente temos quase 50 milhões de alunos matriculados no ensino básico. E com mais de 80% desses alunos, em um contingente estudantil gigantesco, isso acaba gerando ineficácia na gestão dessas instituições. E isso acaba gerando problemas na qualidade do ensino. E o melhor indicador para observar isso são as notas do Enem. Como vocês podem observar, em todas as categorias, as notas do Enem de escolas privadas são maiores do que as notas de escolas públicas. E isso acaba gerando uma oportunidade para empresas privadas atuarem no segmento. E das empresas que estão iniciando cobertura, a única que de fato atua é a Cogna, tanto através da gestão de escolas como oferecendo o sistema de ensino. Já o ensino superior, por ser uma educação complementar, vai ser o oposto. Ele vai ser predominantemente privado. Como vocês podem ver, das instituições de hoje em dia, quase 88% delas são faculdades privadas. E tem uma característica muito grande também na educação superior. A nossa taxa de desemprego está muito atrelada com o nível de educação. Então, quanto maior for o seu grau de educação, maior a chance de você arrumar um emprego no futuro. E podemos observar isso nesse gráfico daqui, que das pessoas que terminaram o superior, que terminaram a faculdade, apenas 7% delas viram desempregadas. Um número muito menor do que as outras categorias. E dentro também do ensino superior, uma coisa que estão falando muito hoje em dia é o EAD. E a gente acredita que uma percepção que o pessoal tinha, que está um pouco errada, era que o EAD só começou a ganhar um espaço no sistema de ensino agora. E não é verdade. Podemos observar, no primeiro gráfico, em 2014, 23% dos novos ingrescentes, dos novos alunos que estavam entrando na faculdade, eram no EAD. E em 2019, esse número praticamente dobrou e já é 44%. Não temos os dados de 2020, porque o governo não disponibilizou, mas esse número cresceu ainda mais em 2020. E do outro lado, nesse gráfico, podemos ver o número de cursos oferecidos por modalidade. No EAD, em 2014, o EAD só representava 38%. Já em 2019, representava 65%. E isso é um crescimento de 242%, que são hoje em dia quase 10 milhões. Mais de 10 milhões de cursos oferecidos no EAD e antigamente era só 3 milhões. Um crescimento muito expressivo. E também é muito importante falar sobre o que o Covid afetou no setor. O setor educacional foi um dos mais impactados pela pandemia, porque bateu o coronavírus e teve o lockdown, começou a ter aula online, e isso acabou atrasando bastante o setor. E o maior impacto foi no ensino presencial, porque os alunos que estavam terminando a escola, e como a educação superior é uma educação complementar, então de tíquetes médios mais caros, diversos deles não tinham a renda necessária para cursar as faculdades, então resolveram esperar. E nós pudemos observar muito esse número, principalmente nesse primeiro gráfico, que mostra a variação na captação presencial. E a Cogna foi a instituição mais impactada, pois ela depende mais de alunos de menores rendas, e teve uma queda de captação de 60%. Mas em contrapartida, como esses alunos não estavam cursando presencial pelos tíquetes médios mais elevados, eles resolveram optar por cursar o EAD, que são mensalidades muito mais baratas, e podendo observar também um crescimento expressivo. A Edux foi a que melhor captou esse momento, apresentando um crescimento no primeiro semestre e no segundo semestre do ano passado de acima de 50%. E a Cogna também foi uma instituição que foi muito bem impactada com isso, apresentando números importantes, e a Anima ainda não atuava diretamente no EAD, o que mudou com a aquisição da Lauren, mas vamos falar disso mais para frente. Bom, falando agora realmente dos players. Como eu estava falando antes, que o ensino superior foi um dos mais impactados, nós podemos observar muito pelo desempenho de suas ações. Essa linha azul clara, a mais embaixo, é a Cogna, e esse gráfico é desde janeiro de 2020, e podemos ver que as suas ações valorizaram mais de 60%. A segunda instituição mais impactada foi a Edux, com as suas ações ainda desvalorizando mais de 30% desde o início de 2020. Aqui é o Ibovespa, e realmente a instituição conseguiu se impactar melhor, foi a Anima, e isso tem muito a ver com o seu modelo de negócios. Bom, começando pela Edux, que antigamente era a Estácio, uma faculdade que foi criada no Rio de Janeiro, eles atuam primordialmente no ensino superior, através de diferentes marcas, e a nossa principal tese de investimento para a empresa está muito no EAD, porque elas aproveitaram esse momento para realmente se consolidar no setor. Hoje em dia, ela é uma instituição que tem a segunda maior quantidade de alunos em sua base EAD, através apenas da Cogna, mas ela apresentou o crescimento mais expressivo. Desde 2017, podemos ver, eles tinham menos de 200 mil alunos na base, 170 mil alunos, e em 2020, eles finalizaram com 430 mil alunos, um crescimento de 250%. E do mesmo jeito, também, essa receita EAD, ela vem cada vez apresentando um espaço maior na receita total da companhia. De 2017 a 2020, a receita EAD apresentou um CAIDER, que é um crescimento médio anual de 36%, que é extremamente elevado comparado aos seus competidores. Bom, outra modalidade que nós enxergamos bastante potencial na empresa é o Premium, que são os cursos de Medicina e a IBMEC. A vantagem dos cursos Premiums, que são os cursos de ticket médio mais elevado, com a taxa de renovação mais elevada, e a taxa de inadimplência mais baixa, o que acaba gerando uma receita e uma rentabilidade muito grande para a empresa. Também podemos observar que eles estão se consolidando muito bem nesse índice no Premium, ainda representam uma parcela pequena, comparada da base de alunos total. Hoje em dia, no Premium, contando a Medicina e a IBMEC, são 12 mil alunos, e a Edux tem 770 mil alunos em sua base total. Mas por ser curso de ticket médio mais elevado, isso já representa um espaço cada vez maior na receita total da companhia. E dentro do Premium, nós enxergamos o maior potencial na medicina. Podemos ver, de 2018 a 2020, apresentou um crescimento de 51% em sua base, e para 2021, nós esperamos que chegue a 6.600 alunos até o fim do ano. E vale lembrar que o ticket médio de medicina de 2020 foi perto de R$ 9.000. Então, com um ticket médio de R$ 9.000, cada aluno gera uma receita superior a R$ 100.000 para a companhia, o que acaba deixando extremamente interessante. Bom, já a Cogna. A primeira percepção que eu acho que o pessoal pegou errado é que a Cogna foi só afetada pela pandemia, e não foi bem assim. A Cogna, como ela depende de alunos de menores rendas, ela dependia muito dos alunos que utilizavam o programa de financiamento. O maior programa de financiamento realizado foi o FIES. E o FIES foi o maior programa de financiamento do governo, e o que ele fazia ali gerava... As empresas que captavam os alunos FIES, elas eram pagas diretamente pelo governo. E os alunos que estavam financiados pelo FIES, eles optavam por fazer curso de mensalidade mais alto. Então, isso gerava uma receita muito expressiva para a companhia. Para vocês terem uma ideia, em número efetivo, a receita do aluno FIES sempre acaba sendo mais de duas vezes maior do que a receita de um aluno pagante normal. E a Cogna dependia muito desses alunos. Em 2014, podemos ver aqui o primeiro, ela tinha mais de 400 mil alunos em sua base, e desses 60% desses alunos, mais ou menos, adivinham do FIES. E com o fim do programa, em que houve uma redução gigantesca na captação, a Cogna queria manter essa receita expressiva desse programa de financiamento. Então, eles pensaram, por que a gente não cria o nosso próprio programa de financiamento? E foi aí que surgiu o PEP, em meados de 2015, que é o Parcelamento Especial Privado. E o PEP, similarmente ao FIES, os alunos que entravam por essa modalidade, eles pagavam até 50% de sua mensalidade enquanto estavam na faculdade, e depois de formado, tinham mais quatro anos para pagar o restante. O problema desse programa é que geravam contas a receber muito grandes, em que se não se transformava em receita. E com as crises econômicas e o momento do Brasil, diversos alunos pagaram, pararam de pagar suas mensalidades. Então, gerava um custo muito grande para a companhia, e isso acompanhou o preço das suas ações. Esse gráfico temos desde janeiro de 2015, e enquanto o Ibovespa, que é a linha branca, só cresceu, valorizou quase 130%, a Cogna, desde 2017, que foi quando realmente começou a ter essa invasão na mensalidade, ela começou a sentir o efeito desses programas de financiamento, suas ações valorizaram quase 70%. Mas e aí? Eles pegaram esse difícil ano de 2020 para bolar um mega plano de reestruturação. E o principal plano foi o reestruturação na Cróton, que a Cróton são as próprias faculdades em que ela atua no ensino superior. E dentro desses plenos, os principais indicadores, na minha opinião, primeiro, eles resolveram otimizar o portfólio de cursos. Ou seja, no presencial, vamos focar em os cursos de ticket médio mais elevado, na medicina, na engenharia, porque os alunos que fazem esses cursos, eles são mais difíceis de evadir. Então, acaba gerando uma receita maior. E como já teve uma redução, podemos ver nesse gráfico também, essa linha azul mais clara é a base de alunos dela, que vem no presencial, que já vem caindo bastante. Eles falaram, ah, tudo bem, vamos diminuir nossa base no presencial, vamos focar, então, nesses cursos de mensalidade mais alta, mas vamos também reduzir os custos. Já que são menos alunos, não precisamos de todos os campos de faculdade que a gente tinha. Então, eles já movimentaram e fecharam 45 campos da faculdade, reduzindo bastante o custo. E essa linha aí em cima é a base EAD. Como vocês podem ver, eles têm quase 500 mil alunos, hoje em dia mais do que 500 mil alunos nessa base, e começou agora essa disputa pela EAD, que todas as instituições realmente querem focar nesse estudante. Porque apesar de ter uma receita menor, eles possuem margens superiores e acaba sendo mais rentável do que o presencial. Então, foco na EAD, mas também mantendo um aumento no NPS, que é a qualidade de ensino medido pelos estudantes. Ou seja, eles querem crescer de uma maneira sustentável, aumentando essa base, mas mantendo a qualidade do curso. E isso é uma coisa que as três instituições estavam no foco delas. E todas as três instituições, tanto a Anima, a Comendox e a Cogna, conseguindo ter um aumento no NPS. Bom, por último, a Anima acaba sendo dessas três empresas a que o pessoal menos conhece. E ela é a mais recente delas, e foi criada em São Paulo em 2003, e também é a que tem menos alunos na sua base total. Mas a Anima, o maior diferencial dela, comparado com as outras duas, é o ensino de qualidade. Nesse primeiro gráfico, que é o índice geral de curso, é uma métrica do governo que avalia os cursos de todas as faculdades, podemos ver realmente essa qualidade sobressaindo. As maiores faixas, que são os cursos de maior qualidade, é 80% na Anima. Como vocês podem ver, de quase todos os cursos, 80% estão nessas faixas. E nas demais empresas listadas na Bolsa, esse número só é 17%. E isso acaba se tornando um diferencial competitivo para a empresa. Porque tanto que em 2020, ela foi a única instituição listada na AB3 que terminou um ano com tanto um aumento na base presencial, mesmo com toda essa crise econômica, como também um aumento no ticket médio, o que acaba sendo extremamente impressionante. E por último, também vale muito mencionar a aquisição transformacional que ela realizou com a Laureate. A Laureate também era uma empresa, ela comprou o braço brasileiro do grupo americano e também é uma empresa de extrema qualidade. Então, ela acaba tendo bastante sinergias operacionais com essa aquisição. E como destaques, nós observamos esse aumento significativo de base. Hoje em dia, a Anima tem 136 mil alunos em sua base. E com a Laureate, que já foi aprovada essa aquisição no CAD, e a partir do próximo resultado consolidado, já vai estar no resultado da empresa, com a Laureate, ela vai passar a ter quase 330 mil alunos. É, mais que dobrando sua base de estudantes. E dentro dessa base, eles vão se consolidar ainda mais na medicina, que a Laureate já oferecia esse braço. E como eu havia falado antes, isso acaba sendo um potencial muito grande para a companhia, porque esse é um curso de ticket médio mais alto. E por último também, o que enxergamos muito potencial é essa porta de entrada no EAD. A Anima, ela ainda não oferece de fato o EAD. A Laureate já possuía quase 70 mil alunos em sua base. E juntando os seus modelos acadêmicos, que é um modelo de extrema qualidade, com preços acessíveis, ela poderá se tornar um player extremamente importante no segmento. Bom, pessoal, por hoje é isso. Temos todas essas informações em detalhe no relatório, que vocês podem observar. Muito obrigado.